Posso ter acabado de gozar, mas sua xerequinha Não deixa minha piroca amolecer Tudo bem sei que tá novinha Pepeca lisinha, muito cheirosinha Pronta pra fuder E também sei que a nossa foda Vai entrar pra história Que a sua vida já pode acolher E quando tu me vê na pista Se eu der duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Desce e desce e xerequinha Sobe xerequinha Vai com xerequinha Inscreva-se Desce e desce e cheiroquinha Vai com xerequinha 말고 pra fuder Desce e desce e xerequinha Sobe xerequinha Vai com xerequinha Vida essa fuder Desce e desce e meia novinha Sobe e meia novinha Vai com o Xerequinha bota pra subir Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar Joga bus traga, bus traga, bus traga Você tá no palco, te ama Vai, sua cachorra Vai, sua piranha Vai, sua cachorra Passa a força ter acabado de gozar Mas sua xerequinha não deixa minha piroca amolecer Tudo pensei que tá novinha, pepeca lisinha Muito cheirosinha, pronta pra fuder E também sei que a nossa foda vai entrar pra história Que a sua vida já pode acolher E quando tu me vê na pista, se eu der duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Se desce em xerequinha, sobe in xerequinha Por essa fuder Se desce minha novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder Se desce em xerequinha, sobe in xerequinha Vai com a xerequinha, por essa fuder Desce minha novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra futebol Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, jogar, jogar Joga bustaga, 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 bustaga Você tá no palco e te ama Vai, só cachorra, vai, só piranha Vai, só cachorra, vai, só piranha Joga bustaga, 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 bustaga Você tá no palco e te ama Joga bustaga, bustaga, bustaga Você tá no palco e te ama Joga a buceta na porta, na porta, na porta, na porta, na porta Xerequinha, não é sim Xerequinha, não é sim